No intervalo, minha namorada Naomi e eu estávamos comendo chips e divagando como de costume. Tenho inveja de você. Você tem dois irmãos e duas irmãs. Eu sou o filho único e pareço a última batatinha do pacote. Que coisa estúpida de se invejar! Na nossa casa mora tanta gente que temos até um cronograma pra usar o banheiro. Meus irmãos me pregam peças o tempo todo e minhas irmãs roubam meus cosméticos. É um hospício! Pelo menos você nunca fica entediada. Eu não tenho nem com quem jogar videogame. Besteira! Vamos, temos que nos preparar pra aula de biologia. Típica Naomi. Ela sempre foi super séria e focada nos estudos. Afinal, ela sonhava em entrar em uma boa faculdade e fugir da família barulhenta. Espera, acho que eu estou esquecendo de algo. Ah, certo. Oi, eu sou o Matthew. Eu não tinha irmãos e morava com meu pai. Nunca acontecia nada de interessante na minha vida. Escola, dever de casa, sair com a Naomi. Quando eu tinha o tempo livre, eu gostava de jogar videogame. Mas um dia, meu pai fez algo que pôs fim à nossa vida pacífica. Foi quando as coisas ficaram loucas. Matthew, como estou? Cheiroso? Pai, você está doente? Não, filho. Eu estou indo a um encontro. Ah, dei de ombros e lhe desejei sorte. Não pensei que fosse nada sério. Mas, aparentemente, eu não conhecia bem meu pai. Naquela noite, ele voltou para casa sorrindo como um lunático e declarou que estava perdidamente apaixonado. Me deu os parabéns, Matthew. Eu vou me casar. Não fique incomodado porque eu já estava velho demais para ter medo de madrastas malvadas. Na verdade, eu até queria que nossa pequena família crescesse um pouco mais. Não houve nenhuma grande comemoração. Uma semana depois, minha madrasta se mudou para nossa casa. Matthew, esse é o amor da minha vida. Nadine. Ele é tão fofo como um ursinho de goma. Tenho certeza que seremos amigos, fofinho. Desde que não me belisse nas bochechas nem me chame de fofinho. É, parecia que morar com a minha madrasta não seria nada fácil. Porém, as surpresas não pararam por aí. Uma garota entrou em nossa casa depois da Nadine. Essa é minha filha, Roxy. Ela vai ser sua meia-irmã agora. Oi, Matthew. Você é muito fofo. Assim como um... Ursinho de goma? Exatamente. Algo naquela garota me deixou desconfiado. No entanto, eu estava muito animado porque eu era um irmão agora. Isso era tão legal. Talvez agora eu finalmente tivesse alguém com quem jogar. Naquela noite, tivemos nosso primeiro jantar em família. Meu pai e minha madrasta estavam conversando sobre coisas de adultos e não estavam prestando atenção em nós. Enquanto isso, a Roxy estava olhando fixamente para mim. Hum, por que parecia que ela queria me devorar? Assustado, deixei cair o garf e tive que me abaixar para pegá-lo. Para minha surpresa, a Roxy e eu batemos as testas debaixo da mesa. Pegamos meu garfo ao mesmo tempo e nossas mãos se tocaram. Ela riu. Olha, parece que estamos tendo um encontro secreto aqui. Peraí, isso aí é muito estranho. Minha meia-irmã estava dando em cima de mim. Eu disse que não estava me sentindo bem e corri para o quarto. A Roxy entrou no meu quarto no minuto seguinte e se sentou ao meu lado. Matthew, ficou com dor de cabeça? Se eu der um beijinho, já passa. Eu pulei para longe dela, horrorizado. Tá doida? Para de flertar comigo. Qual é o problema? Nós não somos parentes de verdade? Assim que te vi, percebi que você era o amor da minha vida. Alguém me belisque. Eu estava sonhando. Tive que me esforçar para não explodir com ela. Em vez disso, respirei fundo e calmamente disse a ela que amor à primeira vista não existia. Me deixe em paz. Eu coloquei a Roxy para fora e tranquei a porta atrás dela. Eu esperava que esse fosse o fim. Meu maior medo era que a Naomi descobrisse o que tinha acontecido. Afinal, minha namorada levava tudo muito a sério. Eu não queria que ela terminasse comigo por causa das travessuras da minha meia-irmã. No dia seguinte, meu pai e minha madrasta partiram para uma curta lua de mel. Roxy e eu ficaríamos sozinhos por uma semana inteira. Eu estava um pouco nervoso porque não sabia o que esperar da minha meia-irmã. Para o meu Olívio, ela não fez nada de estranho. Ufa! Parecia que a Roxy não iria mais me incomodar. Naquela noite, joguei videogame como de costume e adormeci no sofá. Tive um sonho muito assustador no qual eu estava preso em uma teia de aranha gigante e não conseguia sair. Enquanto a Roxy rastejava na minha direção. Ah, me deixa ir! Shhh, bobo. Eu esperei você por tanto tempo. Você não vai a lugar nenhum. Então ela começou a rir como uma maníaca. E eu acordei suando frio. No entanto, a realidade não era muito melhor. Eu vi que a Roxy estava sentada ao meu lado tirando uma selfie comigo. Ah, Matthew, acordou? Diga X. Vou mostrar as fotos para as minhas amigas. Elas vão ficar com ciúmes quando virem que eu tenho um namorado tão bonito. Com essas palavras, ela saiu. Hum, o quê? Ela acabou de me chamar de namorado? Em poucos minutos, percebi que aquelas fotos poderiam tornar minha vida um inferno. Afinal, se a Naomi as visse, ela ficaria furiosa. Fui até o quarto da Roxy enquanto ela não estava para deletar aquelas fotos. No entanto, quando eu peguei o celular da minha meia-irmã, fiquei sem palavras. Ela estava usando uma foto minha como protetor de tela. Foi assustador. Minha meia-irmã era uma psicopata. Depois de deletar todas as minhas fotos, voltei para o meu quarto e tentei bolar um plano. E então eu percebi. Tudo o que eu queria fazer era apresentar alguém para minha meia-irmã para que ela ficasse obcecada por outra pessoa. Liguei para o meu amigo John e pedi que ele viesse até a nossa casa. Mano, está tarde. Eu quero ficar na cama. Tire seu pijama do Huggy Wuggy e corra. Vou te apresentar uma garota incrível. Eu devia ter falado isso desde o começo. Já estou indo. Quando o John apareceu, eu apresentei a Roxy e os deixei sozinhos. Parecia que havia algumas faíscas ali. Ah, eu era um gênio. Meu plano funcionou perfeitamente. No dia seguinte, meu amigo convidou a Roxy para um encontro. Percebi que eu não via a Naomi há algum tempo e a convidei para ir ao cinema. Ah, não sei. Eu estava me preparando para a prova de química. Ainda falta uma semana para a prova. Vamos, vamos nos divertir. Ela relutantemente concordou. Uma hora depois, estávamos sentados no cinema assistindo uma comédia romântica boba. O filme era tão chato que eu estava lutando para manter os olhos abertos. Mas eu gostava de passar o tempo com a Naomi de qualquer jeito. As coisas estavam indo muito bem até que eu vi o John e minha meia-irmã. Droga, não havia outros cinemas na cidade? Eu estava com medo de que a Roxy me visse e fizesse alguma coisa. Então, tirei uma máscara do bolso e a coloquei. Estou invisível. Por favor, não olhe para cá. O que você está resmungando? E por que você está de máscara? Ah, eu só... Peguei um resfriado. Viu? Eu não quero que você pegue. Matthew, você acha que eu sou boba? Eu tenho dois irmãos. Eu reconheço uma mentira a quilômetros de distância. Tire isso. Não, amor. Não. Solte! Começamos a brigar pela máscara e as pessoas nos encararam. Claro, a Roxy também me viu e veio imediatamente até nós. Matthew, ursinho, você também gosta de filmes românticos? Ela estava prestes a jogar seus braços em volta de mim, mas então ela viu a Naomi. Ah, não. Isso era ruim. Ora, ora, ora. Agora, quem é você? Parece que você assaltou o guarda-roupas da minha avó. O quê? Se eu pesquisasse mau gosto no Google, com certeza veria uma foto sua. As duas fizeram cara feia uma para a outra. Eu estava com medo de que elas começassem a brigar. Matthew, quem é essa e por que ela está grudada em você como chiclete na sola do seu sapato? A Roxy orgulhosamente deixou escapar que ela era minha namorada. Que psicopata. Naomi, não dê ouvidos a ela. Ela só está brincando. Esta é minha meia-irmã. Eu nem tive tempo de falar sobre ela ainda. Eu não sou idiota. Minha namorada saiu furiosa do cinema. Naquela noite, o John me mandou uma mensagem dizendo que não iria a outro encontro com a Roxy. Ela passou a noite toda falando de mim. Caramba, era desgraça atrás de desgraça. Eu não podia perder a Naomi. Liguei para ela e implorei que me encontrassem em um café para conversarmos. Tudo o que eu precisava fazer era fugir de casa. Aonde você vai? Posso ir com você? Não. Eu só vou... Vou sair para correr. Aham. Tá. Naomi e eu nos encontramos em um café. Ela parecia nervosa e não acreditava que não havia nada entre mim e a Roxy. Isso é ridículo. Não sei por que a Roxy é tão obcecada por mim. Tudo bem, tanto faz. Na verdade, eu queria falar com você sobre algo importante. Eu me preparei para ouvir, mas então eu vi minha meia-irmã maluca do lado de fora da janela. A Roxy estava desenhando corações no vidro embaçado e mandando beijos para mim. Acredita nisso? Tentei sentar na frente da janela e até espirrei um pouco de molho para que a Naomi não a notasse. Foi uma ideia idiota, eu sei. Mas eu entrei em pânico. A Naomi rapidamente percebeu que havia algo errado. Matthew, você está me ouvindo? Então ela também viu a Roxy olhando para mim. Já chega. Não fale comigo até você pôr a sua vida em ordem. Adeus. Eu queria bater minha cabeça contra a parede. Por que tudo isso estava acontecendo comigo? Mais tarde em casa, tentei ter outra conversa séria com a Roxy. Mete nessa sua cabeça. Eu não gosto de você. Você é minha meia-irmã. Me deixe em paz. A Roxy olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse que sabia que estava agindo como uma maluca. Eu não consigo me conter. Um dia você vai se apaixonar loucamente e entender. Para encurtar a história, falar com a Roxy era impossível. Eu jurava que teria que me esconder dela pelo resto da minha vida. No entanto, no dia seguinte, a pai voltou de sua lua de mel com notícias inesperadas. Nosso amor durou uma semana ao invés de uma vida inteira. Quando meu pai anunciou que estava se divorciando, eu quis pular de alegria. Logo, minha madrasta e sua filha maluca se mudaram para longe de nós. Finalmente, pude dar um suspiro de alívio e fui direto atrás da Naomi. Resolvi meus problemas. A Roxy vai ficar longe do nosso relacionamento. Matthew, eu fico muito feliz por você. Tentei te contar no café que fui aprovada em uma escola de prestígio em outra cidade. Me mudo amanhã. Espero que ainda possamos ser amigos. Boa sorte. Obviamente, eu fiquei feliz pela Naomi, pois ela estava realizando seu sonho. No entanto, bebê-la não era fácil. Voltei para casa. A Roxy estava esperando por mim na entrada. Eu estava cansado dela. Matthew, já que nossos pais se separaram, podemos ficar juntos agora. Isso fez meu sangue ferver. Percebi que me livrar dela não seria fácil. Então, eu bolei um plano. Eu daria a ela o que ela queria e me tornaria o pior namorado do mundo. Eu concordei em namorar a Roxy. E começamos a sair todos os dias. Eu fazia de tudo para assustá-la. Mas, sabe o quê? Aquela boba apaixonada aguentava todas as minhas travessuras. Roxy, não tenho dinheiro. Você vai pagar para mim? Claro, querido. Preciso fazer um relatório de 20 páginas. Mas, eu estou com preguiça. Você pode fazer para mim? Claro. Preciso para amanhã de manhã. Vou ficar acordada a noite toda, então. Eu estava ficando sem ideias, mas a Roxy era um osso duro de ruer. Um dia, decidi pregar uma peça nela. Coloquei uma aranha na cabeça dela e caí na gargalhada. Mas, até isso, ela aguentou. As coisas não podiam continuar assim. Eu rosnei de raiva e finalmente explodi. O que há de errado com você, Roxy? Eu estou te tratando como um lixo e você está me perdoando por tudo. Você não tem vergonha? Matthew, isso é muito cruel. Como você pode dizer isso? Eu não sinto nada por você. Eu quero que você desapareça da minha vida. A Roxy olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e decepção. Ok, entendi. Espero que você nunca se apaixone por alguém que não sente nada por você. Adeus, ursinho de goma. Ela finalmente me deixou em paz. Fiquei com um pouco de pena daquela menina boba, mas, acima de tudo, eu estava feliz por ter conseguido o que eu queria. Logo, esqueci da Roxy como se não tivesse passado de um sonho terrível. A vida voltou ao normal. Até que um dia, meu pai me apresentou a outra mulher. Matthew, esse é o amor da minha vida. Desta vez, tenho certeza de que estamos destinados a ficar juntos para sempre. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a garota mais linda do mundo entrou em nossa casa atrás do novo amor do papai. Ela piscou e imediatamente roubou meu coração. Foi amor à primeira vista. Quem era aquela bela e estranha? Filho, esta é sua nova meia-irmã, Nathalie. O quê? Ah, não. Isso era péssimo. Eu ficava dizendo a mim mesmo que não iria incomodar a Nathalie. No entanto, eu não conseguia não agir como um tolo apaixonado. Eu até coloquei a foto da Nathalie como protetor de tela. Eu queria estar sempre ao lado dela. Um dia, ela deixou cair um garfo na hora do almoço e eu corri para pegá-lo. Nossas mãos se tocaram acidentalmente. Eu senti que estava corando e percebi que não conseguia mais esconder meus sentimentos. Criei coragem para dizer que a amava. Pode parecer loucura, mas assim que eu te vi, percebi que queria ficar com você o resto da minha vida. Ela olhou para mim como se eu fosse louco. Tá louco? Nossos pais estão namorando. Não podemos ficar juntos. E mesmo que pudéssemos, você nem faz meu tipo. Me deixa em paz. Ela bateu a porta na minha cara e eu percebi que estava virando a Roxy. Eu tinha uma queda não correspondida pela Nathalie e estava fazendo as mesmas coisas que a Roxy fazia para tentar me conquistar. Caramba, um amor não correspondido realmente machuca. Tudo bem, Matthew. Use o cérebro e esqueça a Nathalie. Era mais fácil falar do que fazer. Afinal, controlar meus sentimentos não era fácil. Também me senti péssimo pela maneira como tratei a Roxy. Agora que eu estava no lugar dela, entendi o que ela havia passado. Eu queria me desculpar com ela. Fui até a nova casa dela e a Nadine me deixou entrar. A Roxy está na sala. Pode entrar, fofinho. Quando eu entrei, eu a vi jogando videogame. Que coincidência. Eu também amo esse jogo. Ela me perguntou friamente por que eu estava lá. Contei a ela sobre minha infeliz paixão e pedi desculpas pelas minhas palavras cruéis. Tudo bem. Você estava certo ou eu estava sendo estúpida. Já aceitei que nunca ficaremos juntos. Mas ainda podemos ser amigos. Vai pra lá. Vou mostrar como se faz. Isso é um desafio? Aceito. Tenho certeza que ser amigo da Roxy vai me ajudar a superar a Nathalie. Também percebi que a vida nos surpreende todos os dias. Nunca podemos entender completamente uma pessoa até que estejamos em seu lugar. Portanto, não culpe ninguém até saber a história completa. Agora me conte nos comentários. Você já teve alguma paixão não correspondida? Tchau. 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 Tchau.